Cheguei nesse beat assustado Medo que você possa contar todo o nosso segredo Quer ver que você já tem um tempo que tá longe de mim Diz eu tenho medo Tenho medo da gente nunca mais ficar Tenho medo sei lá de que fazer sofrer Porque preta você sabe que eu te amo E não conseguiria te esquecer Quando você tá longe a saudade aperta Baby você sabe que você me completa Mas se eu tiver aqui do meu ladinho Sabe que comigo é paz, amor e carinho Dizem-se quando eu tô com safadinho Falaram besteira no seu vidinho Baby você, haha, você sorri pra mim, baby Não tem que não Mas quando você sorri pra mim Baby, ah, eu te quero sim Bem, 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 bem perto de mim Bem perto de mim E isso você sabe bem Igual você outra não tem Não tem